Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Nesse vídeo nós vamos ver aplicativos do Gnome Shell rodando no Deepin. Eu fiz uma lista bem bacana e a gente consegue ver quais aplicativos funcionam e quantos esses aplicativos consomem de memória RAM após iniciar através do gestor generoso do Deepin. Eu quero dizer para você que eles ficam muito leves e funcionam visualmente, combina muito com o sistema, fica incrível. O Deepin já tem seu leque de aplicativos, mas com esses aplicativos aqui do Gnome você ainda tem mais opções de programas. Então tem uma opção vasta aqui de programas para você conhecer e instalar. E eu vou deixar essa lista aqui na descrição e você pode olhar e aqui na lista eu estou colocando o nome do aplicativo, quanto de memória esse aplicativo utiliza aqui abrindo no Deepin e qual a função desse aplicativo. E para instalar, alguém comentou que a loja do Deepin tem ainda alguns problemas por conta do idioma, que tem parte do idioma ali em chinês e tudo mais, eu concordo. E uma solução é instalar a loja Synaptic, que funciona muito bem, apesar de ser um gestor de pacotes já antigo, é uma loja de aplicativos interessantíssimo que vai poder você procurar esses aplicativos da lista por ele. Então qual que é o passo para você fazer isso? No caso aqui do Deepin, você vai apertar simplesmente, você vai chamar Alt F2 para chamar aqui o seu terminal de comandos. Alt F2, aparece o terminal de comandos drop-down do Deepin. E aí você vai digitar o comando sudo apt-install synaptic, que é a loja que nós vamos instalar. Então vou colocar a senha, eu já tenho ela instalada, vou falar com a última versão. Beleza. E aí, estando instalada aqui, pode apertar Alt F2, fechar aqui o terminal e abrir a loja aqui procurando por Synaptic. É esse daqui, gerenciador de pacotes Synaptic. Abrindo a loja aqui, você simplesmente vai colocar o seu usuário, a sua senha e vai procurar por esses pacotes da lista que está aí na descrição e fazer a sua instalação. Então basta vir pesquisar, colocar o nome do pacote que você quer, colocar aquele Briopsie. E vai abrir o pacote aqui. Deixa ele pesquisar aí. Ó, basta você escolher aqui, ele aparece muito, é muita opção. Então você escolhe o que você deseja, clica em cima e pede para aplicar aqui, que ele vai fazer a instalação. Ok? Deixa eu procurar aqui, deixa eu ver se eu tenho o Git. O legal dessa loja do Synaptic é porque tanto aplicativos gráficos como aplicativos em modo texto, você vai ter aí a sua disposição para você instalar. Então eu pesquisei o Git aqui, vamos ver se eu tenho as saídas que ele me deu aqui. Eu quero só o Git, ABC. E a pura ordem alfabética ele deu. F, G. Kit, ó. Não tem, então eu vou clicar aqui. Vou clicar aqui com... Posso clicar com o botão do lado direito ou dar dois cliques, tá? Vai instalar o marcado, marcar a adições. Marcar e aplicar. Bem fácil, né? Aplicar e aguardar fazer a instalação. Prontinho. Estou com o meu pacote já instalando aqui e já vai terminar a instalação e já vai estar instalado aqui o meu Git. Vou aguardar um pouquinho. Ok. Viu? Muito fácil de usar essa loja de aplicativos. E aí você não fica dependente da loja aqui do DIP, né? Beleza. Vale lembrar que o sistema operacional que é DIP é baseado no Debian, tá? A versão estável do Debian. Beleza. Agora, olha que interessante aqui. Então vamos ver... Vou pegar minha lista. Mostrar. Na verdade, eu já tinha abertado aqui. E vamos abrir esses aplicativos aqui. E vocês vão ver como funciona super legal. Então eu vou pegar aqui o Transmission. Olha lá. O Transmission. E olha como se entrega bem ao ambiente, né? Parece que é nativo do sistema. Olha as cores aqui. Muito bacana. Que é um cliente torrent, né? Para você fazer download torrent. Cliente de música. Cliente de inbox. Player de música. Olha lá. Se entrega. Super se integra, né? Apesar de que o player de música do próprio DIP, eu acho visualmente mais... Esteticamente mais bonito, né? Olha. Player de música aqui do próprio DIP. Mas se integra aqui e funciona bem também. Então, bem legal. Uma opção a mais de player aí que você pode ter. O conjunto Gnome Games todo funciona. Então vem vários games aí que faz parte do pacote Gnome Games. Deixa eu abrir no qualquer Q. Então. Tá lá. Beleza? Deixa eu ver se tem um... Tem um negócio de xadrez aqui. Acho que tem uma caninha. Então tá aí funcionando bem. Bem legal aí pra você. Bom. O gravador. Gravador de som. Então o gravador funciona. Um gravador super simples aí de som. Que é uma opção aí pra você utilizar. Como vocês podem ver. Super se integra ao ambiente do DIP. O software de captura de tela. Mas nós temos o captura de tela do próprio DIP. Que eu acho. Até superior. Mas tem ele aí também. Ela é simples. Também é uma opção. Nós temos o Shotwell. Que é pra ver imagens. Ele carrega todas as imagens no seu computador. Você pode utilizar a imagem, né? Olha lá. Melhorar essa imagem. Ele vê aí o que pode ser feito. Você pode... Algumas funções que você pode fazer. Nas imagens. Tá? O aplicativo de músicas. Esse aplicativo de músicas. É um outro que... Aplicação aqui de músicas. Que a gente tem. Então tem mais uma opção aí. Que é o Player de Música. Tem um aplicativo de... Que é o... O novo de senhas. Gestor de... Gestor de senhas e chaves. O Sea Horse. Cadiajinho. A gente tem o Mapas. Que funciona muito bem também. Ó. E como vocês podem ver. Integra muito bem, né? Então fica bem... Bem bacana. Pra gente conseguir... E funciona... De uma forma bem... Bem tranquila aí. A gente consegue utilizar. Tem o leitor de documentos. Né? Que é... Visualizador de documentos aqui. Tá? Abre formatos diversos. Né? PDF. No geral. Ah... Nós temos o relógio. Esse aplicativo. Do relógio. Isso. Eu tô só passando os aplicativos que... Que funcionam legal aí. Do binômetro. Ele permite, né? Que é... A hora, né? Você cria alarme, cronômetro. Temporizador. Tá? E visualmente. Fica muito bacana. Aqui no Deep. Tem a opção de calendário também. Onde tem o seu calendário. Mas tem o calendário do Gnome. A gente pode marcar evento também. Funciona muito bem. Ah... De vídeo. De vídeo. De vídeo aqui. A gente tem o token. Como player de vídeo. Como vocês podem ver, integra muito bem o sistema, né? Fica bem... Bem bacana. Ah... Players em vídeo. A gente tem até o gestor de arquivo Nautilus. Então, ele também acaba ficando leve. Aqui, vou ter um vídeo. Esse é o gestor de arquivo Nautilus. Nós temos esse. Tem o próprio Deep. O Deep, né? Alguns aplicativos, vocês podem perceber, que tem redundância, né? Porque você já tem o próprio sistema, mas eu só estou mostrando que funciona. A compatibilidade, tá? Tem o visualizador de área de trabalho remoto. O próprio monitor de sistema, mas nesse caso eu acho o do Deep mais bonito, ó. Esse é o monitor de sistema do Gnome Shop e esse daqui é o monitor de sistema do Deep, ó. O Deep eu acho mais bonito o monitor de sistema, né? Que acesso aos seus processos, funciona de forma igual. O Gnome Logs. O Gnome Logs é bacana, tá? O gestor de discos eu acho legal. O analisador de discos do Gnome eu acho bacana. Vou tirar essa pasta aqui pra variar. Bacana, ele mostra o que tá sendo ocupado mais espaço, né? Então é bem interessante o jeito que ele mostra as coisas. A própria calculadora do Gnome funciona, os compactadores, o terminal do Gnome. Se você não quiser usar o algo de item, você pode usar o terminal do próprio Gnome. O Gidit. Eu vou tirar a gente por isso aqui. Então o Gidit funciona completo aí, todas as funções do Gidit, tá? O lembrete, né? Então é tarefas, que é o to do. Então você pode colocar tarefas, arrendar tarefas, o dia a dia. E o cliente de e-mail é Evolution. Então todas essas aplicações, elas, como vocês podem ver, funcionam muito bem aí no nosso Deepin. Então, pra aquelas pessoas falarem, ah, mas tem aplicação, o Deepin, né? Não, você tem todas essas aplicações que você pode instalar. Você pode usar o Synaptic pra instalar todas essas aplicações aí, pra você ter no seu Deepin e aumentar, enriquecer mais o leque de aplicações do seu Deepin. Ok? Então é isso aí, pessoal. Pra finalizar, eu quero falar sobre a cooperativa de cursos Linux, que é a Linux For You. Então qual é o diferencial? Uma cooperativa de instrutores certificados livres. O preço é mais competitivo do mercado. Todos os cursos são com aulas gravadas. Todos os professores, obrigatoriamente, da cooperativa têm que ser certificados. ou o Red Hat, ou o SUSI, ou o Ubuntu, ou certificação Linux, ou Compitia Linux, tá? Tem que ter alguma certificação Linux. E tem que ter experiência comprovada no mercado como consultor ou professor de Linux. Então você vai ter o melhor. E o preço é muito mais competitivo do mercado, já que na cooperativa tudo é dividido igual entre a cooperativa, dos cursos e os professores. Então acessa aí, Linux For You tem vaga aberta para o treinamento de certificação LPI, treinamento em Linux Essentials, e também para um curso de arquiteto em Linux todos à distância. Ok? Então vem com a gente aí que você vai gostar da Linux For You. Até a próxima. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.